Mas onde eu passo, as pessoas me chamam de Chuvete Eu sou Chuvete Uma mistura de Xuxa e Coivete Que maravilha, hein? Tô chegando nessa festa X do que que é? É Xuxa! Quero fazer a força pra viver A força pra viver Pra viver E voando bem alto Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você Cada hora, cada hora Vai na hora de brincar Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia Se eu beber alguma coisa Me guiar Ô meu tom, olha onde que eu vou Ah, lê, lê Não, seu tom Beijão Eita, não vou conseguir Os tons altíssimos É, ali é que sai com força É minha amiga ela, né? É, ali é que sai com força É, ali é que sai com força Não, seu tom